Acabamos de ir agora no simulador do Homem-Aranha Curtiu, Bela? Gostei Ontem a Rússia não gostou muito, não, né? Vai você também, hein, Kai? Oh, tá brabo com nós, ó O que você quer? Acabamos de ir aqui no brinquedo do Jurassic Park Aqui, ó Moiado igual um pimento Põe um pintinho na fuga aqui agora Vai pra você ver, ó Próximo vídeo Se lascaram! Se lascaram! Agora sim Outra vez que eu vim aqui Eu não existia ainda a Velocicoaster Vamos nela Vamos nela Universal Studios Pra te parabéns